Chama que é Cabral, o rei da seresta do Brasil, alô Bruno C3 de Jurema Norte, Ceará Fui esquecido, sinto que tudo acabou, nada difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei, agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer, tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia Então, alô minha galera do estado do Pará, alô minha galera do Amazonas, aquele abraço do rei da seresta do Brasil Chama que é Cabral Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer, tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia Chama que é Cabral Sabe, nessa vida eu já fiz quase tudo, só não consegui Ser feliz um minuto sem te ter aqui, perto do meu coração Sou do tipo, não desisto, nunca mais admito, eu cansei De tentar te esquecer, por isso eu te liguei, a dia tá pra mim assim, um minuto da sua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você, mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo, porque eu te amo e você sabe Você Você E você E outra vez você Pra sempre você Porque eu amo é você Sabe, nessa vida eu já fiz quase tudo, só não consegui ver você Tudo só não consegui ser feliz um minuto sem te ter aqui, perto do meu coração Sou do tipo, não desisto, nunca mais admito, eu cansei De tentar te ter aqui, perto do meu coração De tentar te esquecer, por isso eu te liguei, a dia tá pra mim assim, um minuto da sua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você, mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo, porque eu te amo e você sabe Porque eu te amo e você sabe, pense bem É verdade, eu não tenho outro alguém Porque no meu coração já não tem Espaço pra ninguém, porque nele só cabe Você E você E outra vez você Pra sempre você Você E você E outra vez você Pra sempre você Porque eu amo é você E outra vez você Cabral O rei da sereste do Brasil Contados pelo fone 011-983-16-3825 Fala com Neto Produções Vai me perdoar Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos Tudo que eu lhe prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Eu amo alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai perdoando Que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai me perdoando Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos Tudo que eu lhe prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai perdoando Alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando E vai lembrando Que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai perdoando Que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai me perdoando E vai me perdoando Chama que é Cabral Contados pelo fone 011-983-16-3825 Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Queria ter o dom de poder cantar Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois, é uma miragem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Queria ter o dom de poder cantar Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois, é uma miragem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Chama que é Cabral O rei da seresta do Brasil As flores que mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela nem respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Chama que é Cabral O rei da cereça do Brasil Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Lembro os olhos de Larissa Me olhando Daquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Para outro lugar Para outro lugar E nos olhos de Larissa Vi lágrimas rolar E nos olhos de Larissa Vi lágrimas rolar Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larissa Me esperando Jamais encontrei Ela estava com outro Iria se casar E os olhos de Larissa Não quiseram mais me olhar Por isso, amigo Não me ignore E nem me peça Pra eu parar de beber Pois lá, Larissa Eu amo você Pois lá, Larissa Eu amo você Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Lembro os olhos de Larissa Me olhando Daquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Para outro lugar E nos olhos de Larissa Vi lágrimas rolar E nos olhos de Larissa Vi lágrimas rolar Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larissa Larissa Me esperando Jamais encontrei Ela estava com outro Iria se casar E os olhos de Larissa Não quiseram mais me olhar E os olhos de Larissa Não quiseram mais me olhar Por isso, amigo Não me ignore E nem me peça Pra eu parar de beber Pois lá, Larissa Eu amo você Pois lá, Larissa Eu amo você Chama, quer cabra? Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Nos lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixou chorando sozinho em vão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Nos lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixou chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Chama que é Cabral O rei da cereça do Brasil E essa é do meu parceiro Roy Elves Hoje o teu olhar me confessou Ele não dá conta do recado Tá deixando você na vontade Virou um labirinto o seu quarto Uma proposta e decente Eu vou te fazer Se tu topar não vai se arrepender Você quer fazer O que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue Te levar ao ponto G Deixa que eu te levo De A a Z Você quer fazer O que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue Te levar ao ponto G Deixa que eu te levo De A a Z Hoje o teu olhar me confessou Que ele não dá conta do recado Tá deixando você na vontade Virou um labirinto o seu quarto Uma proposta e decente Eu vou te fazer Se tu topar não vai se arrepender Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue Te levar ao ponto G Deixa que eu te levo De A a Z Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue Ele não consegue Te levar ao ponto G Deixa que eu te levo De A a Z Chama aqui a cabral O rei da cereça do Brasil Um dia é duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Tem um ano de fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saída E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vender lá Tá vazia Pra comprar latinha cheia Se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vender lá Tá vazia Pra comprar latinha cheia Um dia é duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Um ano de fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vender lá Tá vazia Pra comprar latinha cheia Se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vender lá Tá vazia Pra comprar latinha cheia Chama que é Cabral O rei da celeste do Brasil Alô, parceiro Gil, tem a Marcos Tamo junto, meu garoto Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontra a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos abastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Por todo sempre em mim Eu te amarei Contatos para shows 011-983-16-3825 Falar com Neto Produções Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos abastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Por todo sempre em mim Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Que eu fiz essa versão Só pra você A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência Me maltrata demais Demais Pegou pesado Feijou O sujo O seu amor Não passa De uma boa Vagabundo Pegou pesado Feijou O sujo O seu amor Não passa De uma boa Vagabundo A solidão Me consome Minha saudade Tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena A solidão A solidão Me consome Minha saudade Tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Com minha pequena Coincade Seu tipo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto